Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou a Luana. E eu sou o Júnior. E esse é o nosso canal. Jounin React. Galera, e hoje será dois em um. Primeiro, rap do Jiraya, Gojo e Almite do Aru, o dever de um sensei. Jiraya, pô! Também. Eu falei. Você falou Gojo e Almite. O primeiro, rap do Jiraya. O primeiro, rap do Jiraya. Vamos reagir também. Paródia 7 Minutos, rap do sensei, A Vontade da Folha. A Vontade da Folha. É A Vontade da Folha. Já peguei, já. É, já era. Mano, spoiler. Eu vou falar spoiler pra vocês. A música é assim, ó. É A Vontade da Folha. Matei na charada. É isso. Nem vou reagir mais. Dá óbvio, né? Ah, vou reagir mais não, mano. Já sei o som. Galera, lembrando que os dois som estão na descrição, beleza? Vão lá no canal, deem o like, comentem lá. Vim pelo Juninho, beleza? Pra dar uma fortalecida. E é isso. E muita gente pediu esse do sensei, inclusive. Bateu um milhão. Parabéns à MVTrap aí, por essa marca histórica. Porque um milhão, mano, não é qualquer um que bate um milhão no som, não, pô. A galera vem pedindo há um tempo. E tem um som que tu participou com a MVTrap. Já reagimos. É, vamos deixar aí nos cards, beleza? Pra vocês irem lá depois desse som. É dos genins de Konoha, acho que é algo assim. É, depois desse react. Então é isso, mano. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso. Bora reagir. Boa, a Edith já tá monstra, hein? Pelo visto. Ah, tá. Tem participação. Só pelos efeitos eu já curti a mix. A mix não, a Edith. Já o Pip. Olha que edição de moda. Mais da hora, hein, mano? Eu vou curar meu objetivo, eu nunca desisti. Finalmente te encontrei. Desculpa, mas te deixei. Foi parar te proteger. Que eu fui lutar contra o pain. É que eu sou suficientista. Esse era meu dever. Mas eu sei que eu pequei. Me desculpa, Kitsuna. Ele vai reconhecer que você é um herói. E eu sempre confiei. Mas hoje é a saudade, mas dói. E de cima eu te observarei. Eu te abandonarei após a morte. Eu estarei do seu lado. Ah, enriquei essa cena, cara. Ninguém vai partir os nossos laços. O dever de um ser ser é te preparar por... Pô, ficou bom demais, hein, mano? Não vou não. Então vou aflorar seu potencial. E ao oculto, sem confiar em mim, eu te ajudarei. E da sua mão eu não marcaria. Com esses olhos azuis, tenho um poder infinito na palma da minha mão. E hoje confie que eu vou te treinar. E os dedos do suco nasceram. Vai ir para mais bravo. Vou juro. Eu vou virar uma maldição que vai matar pessoas. Você será uma pessoa boa. Vou fazer o que posso pra ajudar os meus alunos. Me compôs. O que é lindo, velho. Marla com isso. Sensei! Peguei já, minha filha. A morte agora? Sim. Claro. O que? O que? All Might Foda Nossa Acabou Eu sou All Might Simbolo da paz Achei foda o jeito que terminou Mano todo mundo mandou uns flowzinhos da hora diferenciados Tipo a música não ficou do começo ao fim Bem repetitivo Cada um mandou seu estilo único ali no som O beat inclusive ficou muito bom Eu acredito que eu já ouvi esse sample Desse beat em algum lugar Não sei se foi 7 minutos Eu acho que foi 7 minutos se não me engano Ah tá parecendo Destruído de moço Será? Parece né acho que é isso ai mesmo Me lembrou não sei Mano quem fez essa edição mandou muito bem Eu gostei inclusive A nova tendência né mano A tipografia dos AMV Ficou muito Ah foram 2 Foram 2 Jalpi Edites e 4k Guto Brabo demais mano E quem fez a beat? O beat? Try Beat Try Beat Tambineiro pro Hian Zaman E mano a produção toda ficou muito boa E lembrando está na descrição beleza Vai lá no som do mano Dê a fortalecida porque ele merece E é isso De todos quem já reagiu do Aru Essa já é minha melhor É eu também achei Gostei demais Essa e a Love Song E os feat mano Ficou muito bom Parabéns aos dois cara que participou do feat ai ó Exatamente Ah é eu vou mudar o esquete Calma ai Calma ai voz Psyco Rap e a Rizinho É Agora vamos pro próximo Bora Hulk, Gafanhoto, Neon, Dark Beauty e Pingo Dark Beauty e Pingo Em Konoha Sempre vai existir um prodígio E vamos depender disso Pra ter um futuro mais lindo Honrando um legado Geração após geração Dando ensinamento pra firmar seu coração Por isso nunca descansarei 1006 Pariu Eu quero ser mais Super é o meu rival E proteger a nossa vila Honra a bandana Proteger quem ama Pra mim é isso O que significa ser um ninja E vou lutando Não paro jamais Fui contra a Madara Enfrentei os seus ideais Perder em meu fofo Não dependo de sorte Pra proteger como eu abri o mundo na mente Sou um ninja que vai escrever Ver sobre Madara Sentir medo só de ouvir Meu nome Meu dasho trame E ele até os dias de hoje Por isso eles me chamam de ninja Mais forte Yakai no rosto Mas e causou Minha morte Por isso eles me chamam de ninja Mais forte Eu cheguei tão longe E eu fiz por onde Por isso eles me chamam de ninja Mais forte O meu nome é Kakashi O ninja é copiado de juiz Você não ouviu falar não? O Sharingan que eu escondo Um dos meus mais poderosos ataques Os dores me consomem Nada de suscite Só os raios do Shidori me fazem refletir E eu não vou sucumbir Pois a dor é o que me morre Cada amigo que perdeu sua vida Por decisões e falhas que eu cometi Ainda um dia vou me redimir Com minha morte Mas até lá vou prosseguir Ataque em Nambu Justos passaram de mil Não sobrou nenhum Depois me ouviu Passando o Shidori Mais poderoso o time eu treinei Sente a pressão Sente O time sete Em Konoha Sempre vai existir um prodígio E vamos depender disso Pra ter um futuro mais lindo Honrando um legado Geração pós geração Dando ensinamento pra firmar seu coração Por isso nunca descansarei Sem seis Ensina você a lutar Pra você nunca perder Por Konoha Nós vamos te guiar Pro novo mundo nascer Por Konoha Eu daria a minha vida Por Konoha Mesmo que isso me atinja Pra criar um novo ninja Eu não descansarei Sem seis Que sai que editou! Bravo! Muito boa edit mano! Uuuu Uuuu O ar do Hokage Sempre na velocidade Do Rai Bri Já sabe que eu sou Minato Namikah E um ataque do beat Vai valer o sacrifício Derrotados Inimigos Que pensam em ameaça a Konoha Você não me alcança Hiroshis Sensei da Vila da Folha De Kaká Chowitin Mesmo em outra dimensão Inimigo Mercari Eu vejo o poder de um prodígio Treinado por Usani Rubi Tuchihá Você quer destruir Konoha Mas eu vou parar e derrotá-lo Eu sei que dói mais do que tudo Mas fiz o que foi preciso Naruto é forte porque ele é meu filho Acreditar que as guerras podem ter um fim Que possamos criar vários Jounins A vontade da folha Sempre lutar pelos alunos Nunca vamos parar Mesmo que você já não aguente mais É a vontade da folha Votar de que domina os genins Sempre estaremos aqui É a vontade da folha Agarre a lealdade que vai te botar pra cima Antes de desistir É a vontade da folha Em Konoha Sempre vai existir um prodígio E vamos depender disso Pra ter um futuro mais lindo Honrando um legado Geração pós-geração Dando ensinamento pra firmar seu coração Por isso nunca descansarei Sem seis Ensina você a lutar Pro você nunca perder Por Konoha Nós vamos te guiar Pro novo mundo nascer Por Konoha Eu daria a minha vida Por Konoha Mesmo que isso me atinja Pra criar um novo ninja Eu não descansarei Sem seis Acabou A parte One A parte Dois Agora é a dois Jkz A parte É a que eu mais gosto Sempre Tanto nos paródias Na original Vamos sobrevivar Pra tratar nós com alegria Me confiaram, entendeu? A carregar a vontade da folha Pude realizar meu sonho Essa foi a minha escolha Pode me chamar de Jin Raya Sente essa sagacidade Sane lendário Não passa a vontade Mano, joga-te Tsunade Seus peitos é grande, é verdade Pego sua bag e não sobra metade É dos meus livros que Yasmin não gosta Yeah, yeah Tamo miramos com noite nas costas Yeah, yeah Giro o dinheiro e pego quem eu quero Chama de tarado que eu não tolero E vacuga uma bunda pra ficar esperto Vou te mostrar o sensei que comprou Te joelah paga amarelo Yeah Não vou desistir jamais Sabe que é a gala de geral pra trás Depois da molenação de ter mais Mas eu não me esqueça de me chamar o senpai Yeah Naruto pra mim é como filho Por ele até me sacrifico Mesmo que eu tenha morrido Você será no Kaki Fique tranquilo Oh Aposto que você nunca filmar No nosso dia Sim, perfeita Nossa É arrepiou Maravilhão Incrível Nossa É arrepiou Caraca, muito bom Quem é que ensina essa vida Mas abriu arrebenta, na moral Nas missões comandando os ninjas Mesmo que não sobreviva Mesmo que não sobreviva Pra tratar nós com alegria Me confiar Me confiaram, entendeu? Então respeito Então respeito o sensei Fica quieto no missão Fica quieto no missão, bitch Me Mais Mas era meu melhor E eu lembro De ser só um menino De ser só um menino Que se inspirava em você E hoje em dia eu sou um homem Que assais a minha missão O sensei Nesse mundo Nesse mundo você sabe que eu não tô à toa Então respeito o sensei Oh, 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 oh Yeah Então respeito o sensei Oh, 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 oh Yeah Então respeito o sensei Oh, 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 oh Yeah Então respeito o sensei Oh, 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 oh E bom galera Esses foram os dois sons Vou confessar para vocês Nessa aqui Eu achei que a mixagem não ficou tão boa Algumas partes não rimaram Eu gostei bastante da parte do Neo Da Maia Abreu Do JKZ Do Vich Beats Essas partes ficaram excelentes Eu gostei muito Principalmente o destaque aí, mano, a mais braba de todas. A Mai arrebentou no som. Eu senti falta daquela emoção, daquela intensidade no refrão. Algumas partes ali ficaram fora do beat, né? Que é por Konoha, né? Aquela parte por Konoha. Ficou meio fora do beat. O beat ficou muito bom. Quem fez o beat veio? Ficou muito fiel. E o Dark V que fez o beat ficou, mano, muito fiel. Inclusive, aparentemente é o mesmo beat que foi usado nas outras parógenas que a gente já realizou aqui. Teve do Second, teve a do JKZ. Então foi o mesmo beat das paródias. Ficou muito bom. Parabéns aí. A Edith do Psyc ficou daora demais também. Foi a parte 1. A parte 2 eu gostei da Mai Abreu e o JKZ beat beat. Da parte 1 eu gostei bastante do Nimo. Nimo, não. Ninho! Nós está reagindo na Nimo e eu falo, gostei do Nimo. Foi do Ninho. Ficou muito brabo. E, mano, essa foi a minha opinião. Sinceridade total. Eu senti falta de uns bagulhos. E é basicamente isso. Eu não entendo muito de música, mas para os meus ouvidos, tem que levar em consideração que faz tempo pra caramba, no começo do ano. Hoje em dia ele já é evoluído pra caramba. Fevereiro. Ah, tá. Entendi. Mas é tanto que eu participei dos Gay Ninja de Konoha. É, já estava bem evoluído. Os caras já evoluíram bastante. Já está muito brabo hoje em dia os sons dele. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Bye-bye! Tá vendo? Tchau! Tchau! Tá vendo? E eu já te falei! Obrigado.